E aí pessoal, tudo bom? Eu tô fazendo esse projeto aqui pra poder manter a cabeça focada porque eu tô com a dor de dente do cão dor de dente insuportável já tô há 7 dias sofrendo aí com essa dor e a cirurgia só vai ser amanhã aí pra poder me manter focado eu tô esculpindo esse personagem aqui esse personagem aqui vai ser um vilão de um seriado de TV e esse aqui é o projeto que eu recebi e eu tô... eita, só um minuto que eu tô aqui e eu tô... passando o tempo pra poder relaxar um pouco pra aguentar esculpindo esse personagem esculpindo e xingando porque a minha cabeça tem que desligar da dor então eu tenho que aguentar mais um dia com essa dor e pra aguentar eu tenho que extravasar um pouco aí eu tô colocando nessa escultura aqui lógico que não atrapalha o meu trabalho, né? eu tô esculpindo aos poucos esse personagem então não atrapalha o meu trabalho ó, eu tirei a orelha pra vocês verem como é o processo, né? em breve eu... sei lá se eu vou postar esse vídeo no Facebook esse aqui é o personagem eu vou afastar aqui então é isso vai ser um vilão eu também não posso deixar mal feito, né? e não posso deixar com cara de mal ele tem que ser um personagem um personagem animado então eu tô colocando alguns detalhes aqui e tô definindo textura de pele, na verdade não sei se vocês conseguem observar deixa eu tirar aqui essa orelha deixa eu botar aqui não sei se vocês conseguem observar tô tentando colocar umas texturas de pele tô testando, né? eita! e o objetivo dessa escultura hoje é só pra desopilar mesmo porque siso é uma dor insuportável eu nunca tinha sentido e o negócio é punk dói a orelha, pescoço, peito dói tudo e você tira siso, acha que deu certo pra infelicidade são quatro dentes, né? são quatro siso eita! espero que eu não tenha aqui todos os quatro, né? espero que eu resolva logo isso mas enfim, pessoal é um personagem é um personagem que eu tô deixando um pouco animado vocês podem ver que tá um pouco animadinho e eu tenho liberdade pra criar o personagem pra desenvolver, né? nesse personagem aqui a criação não é minha ou seja o personagem foi desenvolvido pela empresa o que é minha criação? minha criação é essa escultura esse rosto é meu então esse rosto é meu e ele vai pra essa empresa essa aqui é uma escultura minha e eu tô tentando materializar esse desenho 2D recebi esse desenho da produtora é o personagem deles em breve eles vão estrear o seriado e eu tô materializando eu tô tirando do 2D é difícil tirar um personagem do 2D e fazer uma escultura sem ter o... só um minuto aí que o negócio aqui tá punk eita eu lembro dos trapalhões quando o Didi fazia aquele pivô do dente, sabe? eu tô desse jeito aí eita é o pivô do dente então pessoal é isso aí eita ó é... como eu tava dizendo é difícil tirar do 2D e botar no 3D por quê? porque eu não posso errar na referência vocês vejam que parece realmente um animal né? ó mas ele tem que ficar animadinho não pode ser o leopardo a cheetah não pode ser aquele animal real né? então ele tem que tá animadinho em breve eu vou postar essa escultura finalizada é porque eu resolvi gravar esse vídeo pra relaxar um pouco mais e mandar pros amigos porque no lugar de eu sair perturbando o povo e xingando todo mundo né? porque ninguém merece ser ofendido e eu também não posso extravasar durante minhas aulas né? eu não posso falar palavrão nem nada porque aí eu vou tá passando a imagem negativa pros meus alunos né? então eu resolvi extravasar nessa escultura é esculpindo e e lamentando assim né? xingando um pouco assim é vocês sabem como é quando aqui a gente é tipo quando você levanta a opada aí você fala um palavrão de repente aí é mais ou menos isso é eu esculpindo e me lamentando né? mas a cabeça ela funciona da seguinte maneira quando eu tô focado aí eu desligo um pouco e a medicação não tá fazendo efeito porque eu tem remédio que eu não posso tomar porque amanhã eu creio que vai ser uma cirurgia então não posso tomar remédio porque dependente do remédio o dentista pode não prosseguir com o procedimento né? então eu queria só compartilhar isso aqui em breve essa escultura tá pronta eu tô fazendo essa escultura não é aconselhável fazer um lado e depois da simetria isso é um erro acontece que eu não tinha ainda definido como eu ia fazer esse personagem eu não tinha essa definição aí eu quis ficar testando sabe? o meu teste é justamente esse eu vou botando textura um lado vejo se ficou bacana aí vou jogando no outro lado os erros os acertos e é isso que eu vou fazendo aqui tá sendo uma terapia gigante aqui tá sendo a minha medicação porque esse dente ele tá bacana o mais legal vai ser amanhã quando eu fizer o pedido pro dentista eu vou pedir o dentista que ele me dê o dente ou os dentes de recordação tudo que for feito amanhã eu quero que o dentista me dê o dente vai ser um pedido estranho que ele vai ficar se perguntando porque eu sou doido de fazer esse pedido mas eu vou moldar esse bicho moldar como? eu vou fazer um expositor eu vou botar ele no acrílico e vou fazer um troféu uma medalha eu vou fazer um troféu